Gente, o programa Acesso está de volta e olha quem está aqui do meu lado Gustavo Mioto veio aqui para a nossa região Ele que está fazendo muito sucesso em todo o Brasil com a música sertaneja dele Está estouradaço, né Gustavo? Graças a Deus, nos últimos dois anos para cá a nossa vinha tem mudado bastante E o pessoal tem gostado das nossas músicas Até na areia, novo trabalho Exatamente, é bem novo, acabou de sair nas plataformas digitais, no YouTube, etc A galera pode procurar Espero que vocês gostem, mandem para mim o que vocês têm achado as músicas Qual é a preferida de vocês? Solteiro não trai e está bombando, né? Por que você fala essa música, é de verdade isso porque solteiro não tem por que trair porque é solteiro, né? Eu acho que é, eu acho Se a pessoa não quer que tenha rolo com outras pessoas, a pessoa se segura logo, né? Fica solteiro, gente, para que namorar e trair você não tem a possibilidade de ficar solteiro Não é? Não é? Exatamente Então acho que a música fala disso, tem aquela pessoa que não deve mais satisfação para a pessoa E a pessoa te liga no meio do rodente Araçoiaba e fala Pô, como é que tu vai para o show do Gustavo Mioto sem falar nada? Aí você fala, pô, solteiro não trai, meu filho, pode ficar sossegado aí Exatamente Gustavo, a gente está no fim de semana, amanhã é dia das mães E a gente quer saber, você é um artista aí que está na estrada diariamente, você viaja muito Como que é essa relação? Você tem uma convivência boa com a sua mãe? Sua mãe participa dos seus shows, acompanha você na estrada como quer? Não, na estrada ela não consegue estar porque ela fica na parte burocrática da empresa lá Então ela faz parte de todo o financeiro lá E a gente tem uma convivência boa até, de vez em quando quando eu volto para casa é sempre muito massa Ainda moro com meus pais, então está de boa nesse ponto E hoje a internet também aproxima as pessoas que estão longe, mesmo que distancie as pessoas que estão perto, aproximam-se tão longe Então a gente se fala pelo FaceTime, a gente dá um jeito sempre E assim, até hoje ela veio no show, né? É, então, eu ia falar, ela não quer aparecer, gente Ela está escondida ali Olha, vou tentar mostrar lá, sentadinha de calça marrom ali, mãe do Gustavo Então ela veio hoje, então já ajuda essas coisas assim Mas quando não dá, aí a gente mata a saudade do telefone no FaceTime, assim Legal, Gustavo, o Zanet e Cristiano eles mandaram um vídeo pra gente E a gente vai assistir agora também falando sobre o Dia das Mães Fechou, beijão pra todo mundo, prazerão Oi, Rodolfo, oi, Gustavo, aqui é o Zanet E a gente, aqui é o Cristiano A gente está passando e aproveitando, né? Essa data tão especial, tão maravilhosa que é o Dia das Mães Infelizmente, né? Devido a nossa correria, o nosso trabalho, mas felizmente também, né? Pelo nosso trabalho, a gente não passa, geralmente a gente nunca passa esse tempo com as nossas mães A gente nunca passa esse dia em casa Mas eu queria passar aqui pra, ó, mamãe, Vera, te amo Você é a mulher da minha vida, você é tudo na minha vida, meu alicerce E queria parabenizar também a minha esposa maravilhosa, a melhor esposa do mundo, que é a Natália Beijo, meu amor, o Dia das Mães pra você também Beijo, mãe, a Zenaide, não muito possível Obrigado por ser uma mãe, por ter me educado tão bem Vem pra minha esposa também, Ana Paula, minha mulher maravilha E todas as mamães que acompanham o Zanet e Cristiano estão acompanhando pra ela Beijo pra você, irmãos Beijo pra você, irmãos